Fala galera! Vem comigo que eu vou te mostrar um fabricante maravilhoso que você vai adorar. Tô aqui na Rua Oriente, número 123, esse aqui é o famoso buraco quente. Vem comigo! Desce a rampa, você vai procurar pelo chão, cor vermelha, banca 7. Estou aqui no fabricante chamado Luxúria. E aqui você vai ter peças a partir de R$ 9,99. São fabricantes, eles vendem para todo o Brasil, galera. Fazem envios por ônibus, por São Correios e transportadoras. Ju, vamos lá, vamos mostrar aqui shorts saída de praia. Esse shorts é tendência no momento, é o mais pedido. E olha, ele é fabricante desses shorts, tá? Você vai ter tanto shorts quanto a saia, Ju. E tem um cordãozinho para deixar franzido, tá vendo? Veste até 1,42 tranquilamente, tá? E aqui, só para falar das saídas dos shorts e da saia, ele é no tecido suplex, tá galera? Eles têm aqui shorts no plus size do tamanho 46 ao 54 e com lycra, tá gente? Esse aqui é aquele shorts cargo. Tem um shorts com desfiadinha aqui no destroyed. Tem um shorts com esse detalhe aqui também. Olha lá, Ju, são muitas opções de cores. Eles enviam a partir de 10 peças, podem ser variadas. Já segue no Instagram e aproveita a oportunidade.